Este ritmo de voz dança Nascido dominicano, é balanço de bolero Mesclado com tango, salsa e tchá-tchá-tchá O apanho, só um cubano, sou só latino-americano Sou o Brasil, sou do norte, sou do sul e centro-oeste E sofro dor, sinto paixão, neste imenso caldeirão De caldeamento, indolor, na terra da promissão Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar o dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar o dor embora, afundir-se mundo afora Este ritmo de voz dança, acaba de chegar aqui Neste torrão brasileiro, pelada tchá-tchá-tchá-tchá Nascido dominicano, é balanço de bolero Mesclado com tango, salsa e tchá-tchá-tchá O apanho, só um cubano, sou só latino-americano Sou o Brasil, sou do norte, sou do sul e centro-oeste E sofro dor, sinto paixão, neste imenso caldeirão De caldeamento, indolor, na terra da promissão Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Este ritmo de pois dançar Acaba de chegar aqui, neste torrão brasileiro Pela bachata do Nadir Nascido dominicano, é balanço de bolero Mesclado com tango, salsa e tchá-tchá-tchá Oapã, sou um cubano, sou só latino-americano Sou o Brasil, sou do norte, sou do sul e centro-oeste E sofro dor, sinto paixão, neste imenso caldeirão De caldeamento e indolor, na terra da promissão Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Este ritmo de pois dançar Acaba de chegar aqui, neste torrão brasileiro Pela bachata do Nadir Nascido dominicano, é balanço de bolero Mesclado com tango, salsa e tchá-tchá-tchá Oapã, sou um cubano, sou só latino-americano Sou o Brasil, sou do norte, sou do sul e centro-oeste E sofro dor, sinto paixão, neste imenso caldeirão De caldeamento e indolor, na terra da promissão Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora Venha logo, venha logo, cantar e dançar comigo Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora 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 Pra mandar a dor embora, afundir-se mundo afora